Denis Xavier, o designer dos artistas Abandona, na putaria, a minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado, como é que sofre com as novinhas do meu lado Abandona, na putaria, a minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado, como é que sofre com as novinhas do meu lado Agora é gente, é voada e ummm living a pau Depois que eu fiquei solteiro não volto mais não Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Vai caralho! É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia É capitão de areia, é capitão de areia Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Sei lá, hein? Agora é gin, é voada e veipe na mão A galera tenta fazer, mas solta chan de avião Garoto abandonado na Bahia É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia Denis Xavier, o designer dos artistas Solta o balão Olha a troca pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem pra gente Pra gente E aí? No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Sucesso é novo do show, meu irmão Matheus Fernandes Eu tô aqui Eu tô aqui pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Olha que fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem pra gente Pra gente Fala aí, já aprendeu o refrão? Sim, ó No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Fazer amor é fácil, quero ver Olha no balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Com o pé na parede, só praổ Fala aí, ó Vem com o comandante Oi, oi, oi O Lomadeira Clara Show, ao vivo Ixi, ixi, bruxa, ixi, viu, 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 viu Peraí, não para! Esse refrãozinho é bem fácil, eu queria fazer com vocês Vamos ensaiar aqui, trava agora, vamos só ensaiar assim, ó No balançuda, só tomando o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu, com ele, tu pede fazer amor Quero ouvir vocês agora, vai No balançuda, só tomando o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Presta aqui, vai Fazer, tá gravando aqui? Quero ver, agora eu vou gravar Cadê o gritinho do Belém do Pará? Cadê o gritinho? 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 Cad O pé na parede, ai meu Pará Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, Belém do Pará é diferente Denis Xavier, o designer dos artistas Não fale não menina Um abração pra galera de Marabá com a gente Vai, lá de rei Olha, chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era fechada, só se morreu Amei, o que é que aconteceu? Vai, vai, vai Ixi, 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 ixi A dona ainda ficou Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha Eu botei de lado Que botada louca, que botada diferente Meu nome é Clariston Chono na bota, bota, bota de aliança Eu botei de lado Que botada louca, que botada Júlio C.T.S. exclusividade Júlio C.T.S. tem busca nova Olha, chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Liane, Liane, um beijo, Liane Falou que era treinada, só se vou E uma vez, que aconteceu, hein? Tá pedindo o reflê Ixi, ó Tô entendendo nada Amalvado Vai, vai É, nós Na botadinha saliente Chono Vai, 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 vai Eu botei de lado Que botada louca, que botada diferente Chono na bota, bota, botadinha saliente Bora, Fabrício Eu botei de lado, botei atrás e na frente Que botada, vai Liane Beijo, Liane Incomandante Nossa, magnata Especial Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver ela descendo, descendo Se solta, meu amor, que é o comandante, vai Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Aí, é Amigo, suba aqui depois, amigo Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver ela descendo Desce, bora, bora, cheira Ei, ei Especial Oi, oi, oi Descendo Puxa na olhinha Puxa na olhinha Puxa na olhinha Joga a bunda pra trás, pra trás Vai, Carol Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Que bundão, hein Vai, menino Se a comandante tiver indo parar Daqui a pouco tem Natanzinho falando de amor Salta aqui, o que lindo tá vendo tudo verde Vai, salta, avião Salta, avião, vai Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Joga a pegada do gordinho Joga a pegada do gordinho Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Olha, saí pra uma balada Só pra ficar de boa Tinha mulher sobrando Pensei numa barra boa Do nada eu comecei Agarraram a olhinha Levei ela pro canto Só pra dar uma saradinha Eu sumi da galera Tava todo mundo doido Onde é que o que lindo tá? Eu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geraltou todo o fogo E eu fudendo Calino Fudendo 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 Eu cato canela Jameira do canela Edith Gomes ao vivo Vai Fudendo 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 Magro Fudendo Fudendo Eita menino Sabera aí do para Olha só aí pra uma bala Só pra brigar e botar Tinha mulher sobrando Pensei numa bicha boa Do nada eu comecei Agarraram a novinha E aí nada Só pra não Olha que eu sumi Agarraram Vai Eu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo E linda Geraltou todo o fogo E eu fudendo 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 Hoje tem Netinho Pés O designer dos artistas Vamos voltar pra putaria, menina Joga a mão pra cima e diz Vai avião, vai avião, vai avião Júlio C.T.T. Ela me falou que quer rei de bebida Quer mala, pica na vida Eu falei bebê, então tomo uma balinha Hoje o baia-céu tá cheirinho de Ela me falou que quer rei de bebida Quer mala, pica na vida Eu falei bebê, então tomo uma balinha Hoje o comandante tá cheirinho de bebida E junto ao grupinho, onde acontecia a festa Jota, eu também, tu só cantou no canto E vê se pode, vê se pode Vai, 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 vai E vê se pode E a novinha tá jogando em cima do cabelo E vê se pode, vê se pode A novinha, que novinha, hein Cheio de rap, pica na vida Ela me falou que quer rei de bebida Quer mala pra pica Eu falei bebê, então tomo uma balinha Julinho Ela me falou que quer rei de bebida Quer mala, chama, chama E junto ao grupinho, onde a gordizinha festa A novinha, vem, 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 vem E vê se pode, vê se pode Se pode Olha a pegada da mão Do comandante Taca a putaria na aí meninos, se bora É me se dane, hein Tira, 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 tira Show de avião Show de avião Show de avião Novinha Rapaz é montepom que eu tô aqui de olhando Do com as amiguinhas mexendo rumo Tô picando tar services Será que é hoje? Novinha Rapaz é montepom que eu tô aqui de olhando Do com as amiguinhas mexendo rumo Tô picando tar know- rethink Tormilão não significa Será que? Tormilão não significa Se montar, ela te anda devagar que a Dani se andar Tantar, Dani, senta, se amará Que a Dani senta, tantar, é o tantar Devagar que a Dani senta Tantar, Dani, senta, se amará A minha voz é morta É porque eu tô aqui de olho Tu, 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 com as amiguinhas Enchendo o mundo e cantando Vai! A minha voz é morta É porque eu tô aqui de olho Tu, 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 com as amiguinhas Enchendo o mundo e cantando Doido pra saber Será que é hoje? Chama, chama A Dani senta, tu carinho Só não pode se apaixonar Você tá no mar, senta, só não pode se apaixonar A Dani senta, tu carinho Só não pode se apaixonar Você tá no mar, senta, só não pode se apaixonar Que a Dani senta, senta, ela senta Devagar que a Dani senta, senta Dani senta, se amará A Dani senta, senta, ela senta Devagar que a Dani senta, chanta A Dani senta, se amará A Dani senta, chanta Ela senta, devagar que a Dani senta Seu Tartani, seu Tartani 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 Era tão lindo o nosso amor E quando acordei e não te vi do meu lado Eu chorei, como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido Escondido Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada, nada Na minha mente só dá você Calor da paixão A chama do sucesso